Fato em TSMB1935 Como dizem né? Fato no trecho Aí galera Parei o caminho aqui Falei que não ia dar viagem Porque eu quebrei a mola mesmo Eu ia arrumar a mola primeiro Aí eu não saio hoje madrugadinha É Em compensação Bateria, cadê? Roubaram minha bateria Aqui na avenida Aqui roubaram a companheira O que acontece aí Sem nós entendermos direito Aí Deus proverá Mais Deus pra dar do que o diabo Pra tirar né? Aí eu parei aqui pra arrumar a mola Eu vou ter que arrumar a mola e duas baterias Vamos ver o que a gente faz né? Correr atrás Vamos deixar que isso aí Acho que desanima né? Fica meio chateado Meio baqueado aí mas Olha que a gente não tem segurança nenhuma Né? Em lugar nenhum Mas vamos ver o que que dá né galera Correr atrás ali Ver se eu consigo comprar as baterias ali Ou o carro vai trabalhar e depois ver O que que faz com essa mola aí né? Bacana turma Mas não vamos desesperar não Pegar com Deus E Deus é mais Tchau 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 Tchau